Bem distribuído, vou tentar encontrar mais lideranças aqui de outras regiões que a gente ainda não foi Pra poder tá falando de lá, entendeu? Mas, ó, encontrei outro vereador aqui, vamos conversar com o vereador aqui? Vamos conversar com o vereador, vereador Rodrigo Gomes RG, dois RG É, hein? Bom, a sala da guarda é municipal aqui, ó, pessoal de trânsito Galera boa, hein, galera, melhor que tem Rodrigo, me fala sobre todas essas rodas que estão acontecendo, cara A obra, né, ninguém entende, né A gente teve que ir pro secretário de fazenda de Nova Iguaçu, ele tava tentando pedir explicação a gente Como é que o Vaguinho faz isso tudo aqui A capacidade de administração do nosso prefeito é excepcional Então a gente tá dando suporte, caminhando junto e a gente vê a evolução do nosso município Antes do prefeito Vaguinho, depois do prefeito Vaguinho Isso aí, ninguém entende, os municípios visíveis estão assustados, enquanto como é que ele consegue fazer tanta obra Você é a segunda geração, eu acredito ser segunda geração Primeira geração político, teu pai, depois você Então você vem acompanhando desde que você criança É, a gente fica bem garotinho Sinceramente, você já viu isso acontecer em alguma cidade? Nunca vi, não, nenhuma cidade nem no município, né A gente nunca viu nada parecido com isso Meu pai, pô, tá mais tempo ainda, a gente tá quase 30 anos na política Quando a gente tá nós dois juntos, eu tô com 3 mandatos, meu pai teve 4 E aí ele mesmo fala isso, ele fala, cara, que esse Vaguinho tem disposição de trabalho, de capacidade administrativa e de equipe, né, também, né Como é que toca, como é que tem tantas obras espalhadas no município inteiro Eu lembro que eu cheguei a conversar com um subprefeito e ele falou pra mim que no primeiro mandato Eles não tiveram condições de executar tudo aquilo que o prefeito vai querer fazer Eles não tinham homens suficientes, tempo suficientes, pra poder fazer tudo o que eles tinham que fazer E esse é um caso da gente tentar até rever, né, a questão do cara só poder ter uma reeleição, né Eu acho que o prefeito tivesse mais pelo menos uns 8 anos aí a cidade ia estar pintada Uma coisa que tem que pensar também é o seguinte, recado pra ONU É, a ONU não declarou na década de 90 que a gente era a pior cidade, que era a criminalidade É, e agora E agora? Pô, gente, é referência aqui, pelo menos na Baixada Fluminense a gente, é referência Que eu tô falando que a gente conversa com políticos de municípios vizinhos Eles ficam abismados de como a gente aqui com a cidade, com a arrecadação menor que é deles Com mais dificuldade, né, com tanto tempo de abandono aqui, com tanto tempo de regressão E ele vira o prefeito conseguindo estar transformando a cidade, então Ele cuida da saúde, cuida da educação funcionando bem, a saúde hoje é Né, a gente não tem dificuldade, a gente vai fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia Parecia que dava até medo quando alguém te pedia isso Pô, me ajuda com a ressonância, como é que eu ressono? Não, se não é, não, era o único jeito, tá Era os convênios que a prefeitura tinha, que era pouca quantidade, né Pra ser feito em outros municípios Então hoje a gente resolve tudo isso aqui Falou o vereador Rodrigo Gomes, São Vicente, Sargento Roncalli Centro, Vila Nova E as atividades lá na escola de samba, lá no Nocente Belco hoje Tava todo vapor, agora os tambores deram uma esfriada, né, porque adiou a data do desfile, foi pra abril, né, seria agora Semana que vem seria o carnaval, seguem todo vapor, a gente vai estar voltando agora as atividades de ensaio, tudo de novo Mas, né, graças a Deus a gente tá vendo a pandemia também acalmar, né, que esse era o principal, a importância, né, a gente segurar pra pandemia Deve ser diminuído que a gente tá vendo, e aí a gente vai estar festejando em breve Brevemente a gente vai estar lá cobrindo alguma atividade, se tiver lá algum evento lá Falou, Rodrigo Gomes Estamos ouvindo tudo aí, me multido Obrigado, amigos Um abraço Um abraço